Vocês foram realmente incríveis, sim, muito responsáveis, obrigada. Bom, o que tem para, que recordo grande te leva de Córdoba? Sim, aqui de Córdoba eu vou levar só coisas boas e graças a Deus eu vou estar aqui de volta ano que vem, estou muito feliz, vou passar a coroa e eu vou representar grandemente vocês. Para a ganaderia do mundo, que mensagem lhe tienes para os ganaderos? Para todos os ganaderos eu quero falar que vocês estão em boas mãos, eu vou ser uma rainha muito boa e pode contar que com a minha formação e todos os meus estudos dentro do ambiente ganadeiro no Brasil, vocês vão saber de tudo que está acontecendo. Como te parecia o Coliseu de Feria e Monteria? Ah, foi incrível, não tenho o que falar, são tantas palavras bonitas e eu estou um pouco nervosa, mas é isso, muito obrigada. Beijo. Bom, muito obrigada. Tchau, tchau.